Música Professor, na estudante do C.E.B.C. Farol, o professor do Ministério da Educação, também finalista a todos os idades em La Paz. Estudante finalista do C.E.B.C. Farol, a todos os idades em La Paz e o Exame Nacional Tinane, o professor, estudante no encarregado de educação, concorda com o resultado que refere, no subministério da Educação, a todos os idades em La Paz e o Exame Nacional Tinane, padrão valor do Exame Nacional Tinane, o valor do Exame Nacional Tinane, também o estudante do C.E.B.C. Farol e o Exame Nacional Tinane, a maioria do valor do Nulo Recinto, do Nulo Recinto, do Nulo Recinto, do Nulo Recinto Lima. Eu considero que a irregularidade, valor e o resultado do Exame Nacional Tinane, com evidência nesta turma, em informar questões, do Nulo Recinto, Estudantes têm uma clasificação no segundo lugar, no terceiro lugar, no segundo período, reprovado. Se não tiver notas de acordo com a língua, mas se não tiver valor de acordo com a língua. Cinco. Estudantes têm um exame local aprovado e um exame nacional. Padrão com o estándar mínimo, hira, maca, belha aprovado. Rua. Estudantes têm um exame nacional. Mas se não tiver valor, lista de exame nacional, valor de março de NB. Estudantes têm um valor P, Q, vale, cala. Quatro. Horazão, saída, maca. Estudantes têm um valor, total de valor 34, aprovado. Mas se não tiver 35, reprovado. Cala passa. Cinco. Horazão, saída, maca. Estudantes têm um valor, total de valor 34, balão aprovado, balão reprovado. Nem. Valor de exame local, nem, vale, cala. Rito. Ami, professor, hoina, aman, estudantes, sirenian, considera evidências, sira e relete, mudar falsificação, documentos. Tu ira, ami, ami, concedera, catagia, irregularidades, irregularidades. Ami, sirene, be, agora, turi, hene, mudar educador, hamuto, hoina, na aman, aluno sirenian. Ami, ia, tempo, badak, ami, se badere. Sua excelência, ministra, educação, Niaudamata, para o senhor ministro, tem que explicar, claro, mai, ami. Mas hoje, ami, mai, ami, simu, resultado, e da ver, exame internacional, ami, haréba, ami, meu sentimento. Lá, quando, ami, na, laran, e ami, ne, fuan. Tamba, ami, haréba, ia, notas, ne, be, maqui, ha, exame nacional, né, ou aminuância, né, e balão hanesan, e balão aprovado, e balão reprovado. E da nem, ma, ca, nu, dar inanaman, ami, sinti, te, bebe. Ami, husu, vai, educação, tem que ser, haré, puxição, nida, né. Agora, ami, husu, vai, nu, anseira, e mestre, xeratomak. E balão, maiozinha, primeiro, de, mas, nia, reta, fali, baloro, ia, vale, botliu, fali, mas, nia, latui, nituir, primeiro, de, segundo, terceiro, nia, latui, mas, nilai, né, roxinebe. Cento-me, mora, tamba, colega, xeratombe, falta, se, de, se, de, passa, fali, ami, da, lo, loro, ma, escola, tu, de, le, aula, de, a mim, malapalta, fali. Chau, primeiro, primeiro lugar, ami, heta, nilai, ne, be, dia, segundo lugar, agora, todo, e, terceiro lugar, ami, ami, sentimento, nem, mora, tamba, ami, la, passa. Tu, herdados, estudantes, e, teritorio timor-leste, ne, be, aprovado, e, exame nacional, hamoto, grijun, limanulure, sin, rualiu, no, reprovado, hamoto, grijun, rualiu, gasparinya de Souza Tomas Suarez, Yemen. Amin. Amin.